E aí Aqui nós está dando duas cargas de couro comprido aqui numa sacola aqui, tá vendo? A impressão dessa máquina para papel grosso é muito boa, né? É muito forte para quem quer rodar sacola E agora, está rodando um chapado molhado, vai bater um hotstand, aí você dá o chapado que essa máquina dá, está vendo? Não sei se está dando CGI, porque a claridade é uma luz aqui, está vendo? Dá um chapado perfeito, cara, sem mancha nenhuma, e é chapado molhado, não é chapadaço seco não, você vê que tem reserva aqui, está vendo?